E aí galera do canal JR Games, no vídeo de hoje vamos baixar Minecraft gratuito para seu celular Android Bom, para você baixar você só vai usar do aplicativo Aptoid, o link dele vai estar na descrição do vídeo Você entra no aplicativo e pesquisa Minecraft Ele vai estar pesando 55 MB e é a última versão dele Você aperta em instalar e é só você esperar Bom galera, quando estiver baixado é só você vir em configurações e ativar as fontes desconhecidas É só você ir em instalar Então é só você apertar em concluir E tá feito galera, agora é só ir e abrir o jogo Bom galera, quando entrar no jogo vai aparecer um negócio aqui do Xbox Live E tá aqui o jogo Vamos ver como que funciona isso daqui Vamos jogar aqui um pouco É isso aí galera, se inscreva no canal aí para não perder mais vídeos E ajuda nós aí com o like, beleza? E aí E aí